Olá! 1984, George Orwell. As músicas eram feitas por máquinas para a plebe rude. Desce a vinheta aí, brother. Aqui estamos. Outras histórias. Estava aqui discutindo com a diretoria essa questão que é crucial para o Brasil hoje, né? A música no Brasil. Gente, o Brasil tem uma tradição musical vasta. Nem caberia aqui num programinha pequenininho como esse de Outras Histórias. A gente vai pegar lá o Donga, vai pegar a Turma do Choro, o Pixinguinha e o Mário. Vai pegar aquela rapaziada toda do Bando da Lua, Taúfo Alves. O Brasil é barroso, mas uma mina de ouro de musicalidade, né? E olhando o Brasil hoje, se um astronauta descesse aqui hoje, ele ia ter dificuldade de encontrar esses nomes. Porque algo aconteceu num dado momento, que a mim particularmente me escapa, já que meus ouvidos são muito sensíveis, com a música brasileira, que tornou o momento de ouvir essa música uma das coisas mais difíceis para quem tem sensibilidade. Aquela velha coisa antiga de melodia, né? Ritmo e harmonia foram roubadas de uma maneira e a avaliação de cantores e cantoras no Brasil hoje Pelo YouTube, quantas pessoas seguem pelo telefone, quantas pessoas seguem esse ou aquele cantor ou cantora, essa ou aquela dupla. Não é somente a questão da qualidade, mas é a questão da péssima qualidade. Qualquer pessoa que tiver tido contato realmente com música, vai achar deplorável o que está acontecendo com a música brasileira hoje. É, conversava com um amigo semana passada e ele me falava, Lenin, aquele cantor pernambucano, louro, né? E violonista, foi a última coisa da MPB. É verdade. É verdade. E olha que a MPB teve uma última oportunidade quando você tinha Chico César, Zé Cabaleiro e no topo desse movimento o nosso querido Chico Sáez. Não que eles estivessem fazendo nada musicalmente parecido, mas num dado momento a música brasileira deu seu último suspiro em termos de inteligência, harmonia, melodia e ritmo. Hoje a gente vê uma determinada cantora num disco com 13 canções, determinada cantora num disco com 13 canções, usar mais de 125 vezes a palavra senta. Amigos, o verbo sentar hoje ficou mais dramático que o verbo ser. Senta sim, senta assado, senta frito, senta cru, senta cozido, senta zuarepa. E aí você vai ver na rede, essa cantora tem milhões de seguidores. Eu fico imaginando que pessoas seguem alguém que produz esse tipo de coisa. Mas isso são outras histórias. A gente se vê.